Boa tarde Santa Catarina, 8 de março de 2017, quarta-feira, dia internacional da mulher, nossos parabéns aí a todas as mulheres guerreiras, aí uma data tão importante. E você confere agora os destaques do programa de hoje. Polícia descobre laboratório de drogas em casa de alto padrão na capital. Justiça condena empresário a sete anos em regime semiaberto, por morte de dois jovens. Moradora reclama de rua que alaga cada chuva na capital. Casas estão à venda. E veja também, no dia das mulheres, vamos conhecer a soldada Cassandra, uma das primeiras a integrar o corpo de bombeiros de Santa Catarina. Eu não vejo assim o que um homem possa fazer que eu não faça. Imagens ao vivo das pontes que dão acesso à ilha de Santa Catarina, aqui na capital dos catarinenses. Nesse momento o movimento é intenso. Chove, chove fraco na capital, chove fraco em Florianópolis. 28 graus agora, 1 e 2 ao vivo para todo o estado. Nós estamos começando mais uma edição do Repórter Band. A gente começa o programa lembrando você que você pode participar do Repórter Band através do WhatsApp 48999049904. Curta também nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br. E se em dia de chuva o trânsito já é complicado aqui na região da Grande Florianópolis, um acidente na manhã de hoje na BR-101 complicou ainda mais o trânsito nessa manhã. O acidente foi por volta de 5 e 10 da manhã aqui em São José e um homem ficou gravemente ferido. O acidente foi registrado no quilômetro 207 da BR-101 no sentido sul. Dois caminhões se envolveram na batida, um com placas de pato branco no Paraná e outro com placas de cruzeiro do sul no Rio Grande do Sul. O motorista de um dos caminhões de 59 anos foi conduzido ao hospital com fraturas nas duas pernas. O trânsito só foi liberado na região por volta das 7 horas da manhã. A gente torce aí pela recuperação desse motorista, o trânsito ficou bastante complicado porque precisou ser interditado. O motorista infelizmente ficou preso às ferragens, deu muito trabalho ali para a equipe do Corpo de Bombeiros retirar o motorista. E a gente torce pela recuperação aí dele e o trânsito aí acabou ficando complicado até o início da manhã. Uma equipe da Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil apreendeu mais de 100 pés de maconha em um laboratório montado em uma casa de alto padrão no bairro Coqueiros, aqui em Florianópolis. A planta serviria para fabricar rachixe e skank. Os policiais já investigavam o caso há um mês e foi cumprido aí um mandado de busca e apreensão na casa. Dois homens foram detidos em flagrante. Eles são naturais de São Paulo e há dois anos alugavam a casa onde foi encontrado aí esse laboratório que você vê nas imagens. A partir dessa apreensão, os policiais chegaram à informação de outro local, também com plantação de drogas, mas dessa vez no bairro Campeste, no sul da ilha. No local, a polícia encontrou também outros pés de maconha, apreendeu também mais uma quantidade aí de drogas e uma arma. E no Campeste, uma mulher foi presa, você vê essas aí, essas são as imagens da estufa ali do laboratório, em uma casa de alto padrão em Coqueiros. Impressionante a estrutura montada numa espécie de porão aí da casa e tudo ali, iluminação, temperatura, todos os utensílios necessários aí para o cultivo da planta. E a polícia conseguiu descobrir aí essa fabricação de rachixe e skank em uma casa de luxo aqui em Florianópolis, casa de alto padrão. Um empresário acusado de matar duas pessoas em um acidente registrado há 15 anos foi condenado na capital. Uma olhada na pena. O empresário Haroldo Carvalho Cruz Lima, de 49 anos, foi condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto e ainda com direito de recorrer em liberdade. Haroldo dirigia embriagado uma caminhonete de luxo a 110 km por hora, quando bateu em um veículo matando dois jovens de 23 anos. O acidente aconteceu em 2002. O advogado de defesa contestou laudos periciais particulares e questionou a credibilidade de algumas testemunhas. Bom, 7 anos, inicialmente em regime semiaberto, com direito de recorrer à decisão ainda em liberdade. Ele matou duas pessoas, o laudo comprovou que ele estava embriagado a norte. A gente nem, não cabe a nós questionarmos a decisão da justiça, mas ele matou duas pessoas de 23 anos, demorou 15 anos para ser julgado e aí foi condenado a 7 anos em regime semiaberto. Significa que ele pode passar aí o dia na rua e se apresenta à noite em algum local aí para dormir. 7 anos no semiaberto, podendo recorrer em liberdade e ainda essa pena pode ser diminuída. Caso o advogado consiga aí um recurso, pode diminuir ainda mais a pena. Foram duas mortes, motorista embriagado, em excesso de velocidade, para ser condenado a 7 anos no semiaberto. Ontem a gente já falou, nesse país a justiça não é igual para todos, não é igual. A justiça é uma para quem tem dinheiro e a outra para quem não tem dinheiro. Se fosse pobre, já estava preso há muito tempo, há muito tempo já estava preso, e sem dúvida a condenação não seria essa. Mas as leis permitem, os advogados conseguem, com uma habilidade incrível aí, convencer e dar nisso. E as famílias dessas vítimas aí, o que será que elas pensam sobre essa decisão da justiça aí? 7 anos de semiaberto. Uma confusão foi registrada no presídio de Caianduba, ali em Itajaí. Detentos fizeram dois agentes prisionais reféns por cerca de 4 horas. O departamento de administração prisional de AP, informou que os profissionais foram libertados por volta de 11h30 da noite, sem lesões aparentes. A motivação que levou à ação dos criminosos aí, não foi divulgada pelo DIAP. E o município de Governador Celso Ramos, aqui na Grande Florianópolis, registrou uma ocorrência de farra do boi. É o primeiro registro aí feito esse ano. Centenas de pessoas acompanharam a movimentação na rua Gerino Belmiro dos Santos, é isso do bairro Fazenda da Armação, ali em Governador Celso Ramos. O caso chegou a ser denunciado à polícia militar, que precisou intervir para dispersar as pessoas. Nenhum farrista foi preso e o animal aí que foi perseguido pela multidão também não foi encontrado. Fica o registro da primeira ocorrência de farra do boi no ano. Agora começa o período, né, até a Páscoa aí, que essa espécie aí de tradição, que infelizmente ainda existe, continua sendo realizada. Então fica o primeiro registro e a gente lamenta, né, a gente lamenta porque não tem explicação nenhuma. Por mais que tu considere uma tradição, isso aí maltrata o animal, machuca as pessoas, não faz o menor sentido esse tipo de comportamento. Existem tantas outras manifestações culturais que precisam ser valorizadas e essas pessoas aí se juntam para fazer aí um, cometer um crime ambiental contra os animais e também aí causando prejuízos e até lesões em pessoas que já foram registradas em outras épocas aí dessa farra do boi. Lamentavelmente. E ainda sobre a farra do boi, o governo do estado vai ter que pagar uma multa milionária por um processo que tramita há quase 30 anos na justiça. Mais informações agora aqui no Repórter Bande. Esgotados todos os recursos, o valor da multa é de pouco mais de 4 milhões e 800 mil reais por descumprimento do acórdão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a realização da farra do boi, além de determinar a adoção de medidas necessárias para impedir a atividade. É um desdobramento da ação civil pública encaminhada por entidades de defesa dos animais em 1989, há quase 30 anos, e que serviu de pano de fundo para um intenso debate sobre tradição cultural e a defesa dos direitos dos animais. Olhando as imagens assim, fica ainda pior, né? Que idiotice que é essa farra do boi, né? Vamos ser sinceros, que besteira, né? Abacalhar com um animal dessa forma aí, que besteira, que tradição inútil. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar apreenderam cerca de 450 mil carteiras de cigarros contrabandeados em dois caminhões. Dessa vez foi em Irani, no Oeste Catarinense. As repreensões foram feitas na BR-282, um dos caminhões vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná. O condutor de 31 anos foi detido e encaminhado à delegacia de polícia por contrabando. O outro estava em um posto de combustíveis também na BR-282. Os policiais sentiram um forte cheiro dos cigarros próximo aos caminhões estacionados e encontraram a carga de cigarro. Além disso, o veículo era clonado, sendo original com registro de furto no mês passado em Caçador. Neste, o motorista não foi localizado. Os dois caminhões foram levados à Receita Federal de Joaçaba. O levantamento inicial aponta que nos dois caminhões haviam aproximadamente 450 mil carteiras de cigarros. O valor da mercadoria está avaliado em 2 milhões de reais. Impressionante mais uma vez a quantidade de cigarros apreendidos. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Praticamente todos os dias tirando de circulação esses produtos contrabandeados aí. E parabéns aos policiais, né? Sentiram o cheiro da carga e acabaram abordando o caminhão ali, encontrando toda essa mercadoria contrabandeada lá no oeste do estado. E depois do intervalo, uma moradora da capital reclama que a rua dela alaga cada chuva. É, essa rua que você está vendo aí, ó. E vai mostrar depois do intervalo comercial. E não tem como sair de casa, é um absurdo. Por favor, nos ajude. Só vocês da TV que podem nos ajudar. E veja também, no Dia das Mulheres, a gente vai mostrar um pouco da história da soldado Cassandra. Bota aí pra gente. Na hora de você atender uma vítima, né, ela não vai ter como escolher, não. É mulher, então vamos fazer um pouquinho menos de força, né? Pô, na hora de pegar a maca, vai ter que pegar junto. Imagens ao vivo agora das pontes aqui em Florianópolis. Nesse momento, 28 graus na capital, tempo nublado, chuvoso. E a gente volta já. Estamos de volta com o Repórter Band, nesse Dia Internacional das Mulheres, ao vivo pra todo o estado. Agora, 1h15 da tarde. E a gente vai direto pra Epagre, conversar com a Laura Rodrigues, meteorologista, e saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Boa tarde, Laura. Olá, Juan. Parta-feira de sol em grande parte do estado de Santa Catarina. Nós temos o sol predominando principalmente nas áreas do oeste ao sul do estado. E nas áreas do norte, nós temos mais nuvens, como podemos ver aqui na imagem do satélite. Principalmente na região ali do litoral norte, região de Jandil e São Francisco. Um tempo mais fechado, com chuva fraca, uma chuva que permanece ao longo do dia. Nas demais regiões do estado, a chuva acontece entre a tarde e a noite. Aquelas pancadas de chuva típicas de verão e bem isoladas. As temperaturas bem mais agradáveis, máximas de 26 graus na serra, e em termos de 28 graus, 29 graus em grande parte do estado. Mas no oeste, com o tempo mais aberto, as temperaturas máximas chegam até 35 graus no período da tarde. Laura Rodrigues, com as informações da EPAG de CIRAM, para o repórter Band. Obrigado, Laura. Amanhã tem mais previsão do tempo aqui no repórter Band. E a Paula Celso, moradora aqui da Vargem Grande, em Florianópolis, encaminhou pra gente um vídeo aqui através do nosso WhatsApp. Dá uma olhada aí. Olha, já são 10 horas da manhã, e a rua ainda continua alagada. A gente não tem como sair de casa, é um absurdo. Não é só. Por favor, nos ajudem. Só vocês da TV que podem nos ajudar. Tá aí o vídeo. Tá aí o registro da Paula, região da Vargem Grande, aqui em Florianópolis. Mandou pra gente hoje esse vídeo através do nosso WhatsApp. E a situação, 10 horas da manhã, já não chovia há algumas horas, e ainda tinha água na residência, ali na frente das residências. Obrigado a Paula por ter mandado aí esse vídeo. E a situação foi registrada na rua Papaquara, na Vargem Grande, em Florianópolis. A telespectadora, ela disse ainda na mensagem, que metade das casas da rua já foram colocadas à venda, que os moradores não aguentam mais essa situação. Inclusive desvalorizou os imóveis ali naquela região por isso. E através da assessoria de imprensa, a Prefeitura afirma que esse é um problema antigo e que está providenciando o material necessário pra resolver a situação em parceria com a Casano. A gente fica curioso porque reconhecer que é um problema antigo. Então resolvam, por favor, resolvam a situação desses moradores. Diversos moradores estão se mudando, estão colocando a casa à venda, que não conseguem mais conviver com uma situação dessa. Não tem como sair de casa, o pessoal precisa trabalhar, e nem estava chovendo. Obrigado a Paula mais uma vez que mandou esse vídeo pra gente. E se você tem um problema semelhante aí na sua comunidade, em qualquer parte do Estado, manda pra gente através do WhatsApp. 48-99904-9904. A missão de Santa Catarina, liderada pelo governador Raimundo Colombo, participou da abertura do maior evento do gênero alimentício na Ásia. A feira está sendo realizada na província de Chiba, na região metropolitana de Tóquio. Esta é a 42ª edição da feira, que conta com fabricantes de alimentos, bebidas e empresas comerciais que representam cerca de 80 países. A previsão é de mais de 70 mil compradores. O governador Raimundo Colombo e o embaixador japonês cortaram a fita que inaugurou o stand do Brasil. Com isso, nós queremos ampliar as nossas relações, aumentar nosso número de comercialização e, com isso, proteger e gerar mais empresas. A presença de catarinenses, um novo negócio muito forte aqui na Ásia e nós precisamos que ela cresça cada vez mais. É a região do mundo, onde nós estamos mais crescendo e temos um potencial de crescimento. Logo depois da cerimônia de inauguração, representantes catarinenses participaram de reuniões com alguns dos principais importadores de carne do Japão. Essa feira será muito importante, não só para o alavancamento da economia catarinense, mas também para que a gente consiga ter uma opção na criação e manutenção dos empregos do Estado através da exportação da carne suína e da carne de frango. Essa participação do governador dessa comitiva é fundamental nessa feira. Santa Catarina é um Estado, propriamente, do agronegócio. O principal negócio do nosso Estado é o agronegócio e a carne suína, principalmente, para essas regiões. O objetivo dessa comitiva é ampliar as exportações de Santa Catarina para o Japão e, para você ver a importância da participação de Santa Catarina, ele representou o Brasil. Nosso governador Raimundo Colombo representou o Brasil ali no momento da abertura do stand brasileiro na feira, principal feira de alimentos da Ásia e o governador Raimundo Colombo representou o Brasil no momento de cortar a fita ali. O agronegócio catarinense só tem a ganhar com esse tipo de iniciativa. É preciso, realmente, expandir essas exportações para que Santa Catarina continue sendo um dos principais Estados, um dos líderes na produção de gêneros alimentícios em todo o país. E, Santa Catarina, mais uma notícia boa para o nosso Estado. Foi o Estado brasileiro que mais gerou emprego no mês de janeiro. Foi o melhor resultado do país neste mês, em 2017. O saldo foi de 11.284 novos postos de trabalho, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O setor de destaque foi o da Indústria da Transformação, com a criação de 5 mil novos postos de trabalho. O segundo setor foi o da Agropecuária, com 3 mil novos postos de trabalho. Fraiburgo foi o município catarinense que mais gerou emprego por conta da colheita da maçã. Bruna Matos, Paruganjo Cidade. Importante é essa informação. Santa Catarina é um dos estados que mais gerou empregos no mês de janeiro, o estado que mais gerou emprego. E muito se deve ao que a gente mostrou anteriormente, ao agronegócio. Você viu ali em Fraiburgo, a época da colheita da cebola, e produzindo lá, foi a maçã? A época da colheita da maçã, então, a produção informando aqui, que gerou muito emprego ali na região. Então a gente precisa realmente dar um foco ao agronegócio. Santa Catarina é um estado turístico? É, precisa ser valorizado? Também. Também. Mas o agronegócio continua sendo aí, sem dúvida, a principal vocação de Santa Catarina. No Dia da Mulher, eu fui conhecer um pouco da história da soldado Cassandra. Ela é uma das primeiras mulheres a integrar o corpo de bombeiros militar aqui de Santa Catarina. E não só por ser mulher que ela se destaca, mas também pelos serviços que ela tem prestado à comunidade há mais de 10 anos. Vamos conhecer a história da Cassandra. Tem algumas profissões que são tradicionalmente formadas por homens. Bombeiros, por exemplo. Até pouco tempo atrás, nem aceitava a mulher. A Cassandra foi uma das primeiras soldadas a entrar no concurso para bombeiro militar. E na hora que precisa, essa diferença entre homens e mulheres acaba. Olha aí ela em ação. E faz mais de 10 anos que a Cassandra se dedica a salvar vidas. Fácil não foi. Mas quem disse que não é possível? Eu não vejo assim o que um homem possa fazer e que eu não faça. E acredito que todas possam também. Só que eu acho que vai muito da garra, da persistência, da força de vontade de cada uma de fazer. É difícil, é. Mas quando eu escolhi, quando eu fiz o concurso, eu sabia que a profissão era difícil. E eu acho que todas deveriam de vestir a camisa e realmente ser bombeiras. A soldado não abre mão de manter a feminilidade. O batom, os brincos, detalhes que dão um toque de sensibilidade a uma dura rotina. No começo não era bem assim. Até que um dia, em uma ocorrência... Me confundiram com o homem. Porque eu não usava brinco, não usava batom. Aí chegaram pra mim, tu é homem, tu é mulher. Aí eu fiquei assim, putz, eu acho que eu preciso, né, identificar um pouquinho melhor o meu sexo aqui dentro, senão daqui a pouco, né, o negócio fica complicado. Hoje, os testes de aptidão física para concursos militares distinguem os exercícios de homens e mulheres. Geralmente, mulheres precisam executar tarefas com pesos menores, ou um número inferior de repetições. A Cassandra é contra e explica a razão. Aqui dentro, né, na nossa profissão, na hora de você atender uma vítima, né, ela não vai ter como escolher, não. É mulher, então vamos fazer um pouquinho menos de força, né. Pô, na hora de pegar a maca, vai ter que pegar junto. Na hora de pegar uma ferramenta pesada para fazer um corte, tem que fazer também. Então, na hora da função, não vai definir se é homem ou se é mulher. Tem que agir. Com toda essa determinação e dedicação, fica claro que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Fica a nossa homenagem e, através da Cassandra, todas as mulheres. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e é isso mesmo. Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Qualquer profissão que você queira exercer, mulher, você pode. Você pode. Cada vez mais, aí, os setores vão se abrindo para as mulheres, mercado de trabalho vai aceitando as mulheres, e é preciso também valorizar esse trabalho. E as mulheres, elas conseguem executar igual ou até melhor do que os homens algumas tarefas. Então, é preciso valorizar também, porque a gente ainda tem uma diferença do mercado de trabalho da aceitação. Primeiro, da entrada das mulheres no mercado de trabalho. E, num segundo momento, até mesmo, da diferença salarial para quem executa as mesmas funções. E é uma situação que a gente não pode mais aceitar. Cada vez mais, o mundo sendo igual, respeitando as mulheres, valorizando. Inclusive, eu acho que essa questão da sensibilidade feminina ajuda muito. Em qualquer profissão que você queira exercer, use a sua sensibilidade. Você, mulher, pode ser o que você quiser. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que acompanham o Repórter Band. Um grande abraço a vocês. Obrigado por vocês existirem. Graças a vocês que a gente segue aí feliz. A nossa sociedade consegue seguir feliz aí. Feliz Dia das Mulheres a todas vocês. A gente lembra você que você pode participar do Repórter Band. Basta enviar para a gente através do WhatsApp a sua sugestão de reportagem. Tem algum problema na sua comunidade? manda para a gente 48-99904-9904. Curta a nossa fanpage e você também pode participar pelo Facebook facebook.com barra Repórter Band. Logo mais às 10 para as 7 da noite tem o Band Cidade com a Maria Paula e o Salvador dos Santos trazendo todas as notícias desta quarta-feira aqui Dia das Mulheres e tem mais homenagem também do Band Cidade de hoje já fiquei sabendo que está muito bacana. Imagens agora ao vivo das pontes aqui na capital nesse momento trânsito intenso tanto para quem chega quanto para quem sai da ilha de Santa Catarina 28 graus em Florianópolis o tempo está parcialmente nublado chove um pouquinho para a gente torce aí para que firme né porque senão o trânsito no fim da tarde vai ser ainda mais intenso. Amanhã a gente volta com mais um Repórter Band a partir da 1 da tarde e eu espero por você faça um ótimo dia aí você principalmente você mulher tenha uma excelente tarde um ótimo dia aproveite bem o seu dia um abraço e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri